As coisas querem sorvete, maçã, banana, limão As coisas querem ser coisas que na verdade não são Algumas coisas eu compro, as outras penso que não As coisas, todas as coisas, exercem alguma função Deve haver pra tudo isso alguma explicação Janela, tela, tênis, vidro, olho e bala não Deve haver pra tudo isso alguma explicação Janela, tela, tênis, vidro, olho e bala não Sabe aqueles dias em que você acorda querendo estar em qualquer outro lugar Diferente do que você está de verdade? Então, semana passada eu estava numa fase complicada E isso fez com que eu me sentisse uma estrangeira em mim mesma Minha cabeça meio que se exilou do meu corpo E viajou pra um monte de lugares ao mesmo tempo E o que eu mais queria era viajar com ela Ô, Tê, vem cá Você já falou com a Kitty? Você está mesmo pensando em ir? Tô Você nem conhece ela, meu Você não sabe se ela é legal de verdade ou não? Eu conheço ela, só não conheço pessoalmente Mas eu falo há muito tempo com ela pela internet Relaxa aí, meu, fica aí Não, eu quero viajar Quero sair de casa um pouco Morar num país legal Isso aqui está um inferno Meus pais não têm grana pra nada Me dá outro aí, vai Mais um É, me dá a caixa logo pra eu ler de novo Ah, vem cá Não é tão difícil, você está sentada ou está de pé? Ai, que saco Que droga Não me enrola, né? É, mas de fralda não dá pra nada Ah, vá, jura? Vai, vai, vai Obrigada por avisar, viu? Sorry Sorry, nem inglês sabe falar Nem você, ô TPM Vamos Vamos comer a mão, né? Eu tenho que comer em casa Vou colocar esse aqui, então, tá? De todos os meus amigos, só duas pessoas falam muito bem inglês Uma é a Noah Tell me why Me diga por quê Ela traduzia pra mim as letras das minhas músicas preferidas Não te falei O quê? Meu pai foi transferido de novo Sério? Pra onde? Pra Israel Nossa, mas você não tem medo? Tem um monte de guerra lá Sei lá, um pouco Noah, em quantos países você já morou? Cinco A vida da Noah é bem legal A gente é muito amiga Mas não fala com tanta frequência Ela viaja mais que, sei lá, o Papai Noel Conhece mil lugares, mil pessoas É gente fina, educada e experiente E também traz presente quando volta É isso Cri, cri, cri A outra é a Kitty Meio que a gente pode chamar de minha amiga virtual Ela mudou pra Nova York por causa da dupla cidadania do pai Ei, e aí? O que que rola? Nada demais Tô menstruada Aham, eu também Sério? Como que você fica? Ah, sei lá Romântica, e você? Sei lá, eu fico na minha Chata Pra poucos Mas e aí, como é que tá? Na mesma Ai, Tê, vem pra cá Ah, sei lá Fale pro seu pai agilizar as coisas Divide em várias vezes E vai pagando aos poucos Ai, você fica aqui no meu quarto Hum, querer eu quero, né? Mesmo porque tá um saco aqui Hoje eu até tava pensando em aprender inglês Então Cara, aqui é muito bom Meu, imagina nós duas juntas Ah Hum Ô, vou ter que sair Depois a gente se fala, tá? Mas pensa aí, tá bom? Tchau Ei, ei, ei Onde você vai? Ah, tô chegando agora A aula acabou Jura? Que horas são? Nossa, João Você quebrou o recorde, sério Ai, Tê, na moral Aqui dá muita preguiça, meu Acordo e venho Só que são dois ônibus de distância Você é tipo um exilado Ah, tipo isso O que foi? O que você vai fazer agora? Cadê o Marquito? Ah, ele já foi Tinha que estudar Mas eu não vou fazer nada Por quê? Então, porque eu consegui aquela grana Sério? É, na verdade a minha velha conseguiu pra mim Tá bom, então vamos A gente vai comer na rua mesmo? Tá louco Hoje é dia de estrogonofe Com a Dona Lúcia na cantina Ah, é Ah, esqueci que sabe, Dolores Nossa, você come todo dia Todo dia, é de graça, cara É muito bom A Dona Lúcia é muito fofa Olha, tem a camiseta dela, você viu? Eu não sei que tava de TPM hoje Nossa, ficou muito boa Ela é linda Sabe o que é isso, Tê? Isso aqui são seis meses de dinheiro de lanche guardado Mais a última semaninha que a minha mãe que me deu Porque eu dei uma comidinha Tê, vou levar Nós? Vou lá dar uma chave pedindo, né? Tá Bro Opa Quanto é que fica essa aqui? Essa ideia é 60 reais E a vista? O sonho do João é ser contratado por um olheiro E jogar futebol na Inglaterra, no Chelsea Aquele time que só contrata craque do tipo Ronaldinho Até ele que se contenta com tudo Quer sair do Brasil um dia Detalhe, o João se contenta até com a Dalila Então é porque a coisa tá grave Tê, se liga Olha só Só pode correr no gramado, hein? Ah, tá Foi mal Ó, olha o escravo Ah, por isso que você não escorrega É irado, né? Pra futebol de campo Ai, que legal Ah, vou levar, amigo Eu pagava pra ver ele falando inglês britânico Mesmo não tendo nada de lorde Gente, vamos maneirar no barulho Que tem coleguinha que não terminou o exercício ainda Vou ter que perguntar Professor De onde veio esse seno e cosseno? Exercício 4, página 22, tarefa complementar, Tereza Não, não Assim De onde ele veio? Quem foi que inventou, professor? Em que situação, entendeu? Fala bastante Fala bastante Sabe o que é, Tereza? É que isso não vem exatamente ao assunto da aula Na verdade não vai ajudar em nada Sim Mas eu queria saber A galera tá jogando a brincadeira do copo atrás de mim, professor No meio da sua aula O espírito vai vir aqui bem perto E eu queria que o senhor conversasse sobre outro assunto comigo Pode ser? Eu acho que eu não entendi, professor Mas eu mesmo corrigi o seu caderno, tava certo Olha, eu não devia Mas eu vou ajudar vocês, tá? Vou passar um truque Um truquezinho Presta atenção É assim É assim, ó Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá Senuaco, senubem, senubeco, senuaco De novo, todo mundo Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá Senuaco, senubeco, senubeco, senuaco Isso Que lixo de frase é essa? Tá viajando Veio do copo Só pode Não se preocupe Eu aprendi o português muito bem Que lugar que é esse aqui? É a terra de palmeiras? A terra de palmeiras Aliás, está no coração de cada um Aliás, me diz uma coisa Por que é que vocês, jovens, brasileiros Ficam repetindo esta frase? Li na cama, Robinson Crusoe é francês Ah, isso daí é da aula de química Da tabela periódica Essa frase que você falou é da família dos alcalinos É pra ficar mais fácil, entendeu? Família dos alcalinos? Eu não sou da família dos alcalinos Eu não pertenço a aula de química e sim de literatura Eu não quero um comparsa francês Francês e muito menos me tornar um Eu sou do Reino Unido United Kingdom Terra de Valentes Onde o inglês é a língua mãe Você sabe que eu tenho um amigo que eu acho que vai pro Reino Unido em breve, né? Se ele tiver muita sorte, né? Porque é difícil Ei, meu tio ali? Ele chegou ontem Disse que tá por aí Viajando Tio Tuta, o que você tá fazendo aqui? Navegar é preciso, Tereza Mas é impressionante A gente dá um tiquinho de liberdade pra vocês E vocês não conseguem aproveitar Já que é assim que tá todo mundo sabendo a matéria Também Pode deixar que na próxima aula tem prova Valendo dois na média Mãe Oi, Tereza Mãe, que edredom é esse? Ah, o seu pai trouxe da loja, filha Um pouco infantil pra mim, né? Filha, só tinha esse O outro era dos dinossauros Nossa, mas não tem um simples? Ah, agora eu acho que não tinha nada não, viu, Tereza? E eu não posso comprar um? Se você trabalhar e comprar com o seu dinheiro, pode Onde eu vou trabalhar, mãe? Ué, por que você não trabalha com o seu pai? Gente, ele ia adorar Gente, eu já tô lá Tá bom, mãe Ó, deixa eu ir que eu tenho mais o que fazer, hein, Tereza? Navegar é preciso, Tereza 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 Tá, abre pra mim, é o moço do carro Eu tô me trocando, filha Oi Oi, tudo bem? Eu sou o Celso A Marta tá aí? Ela já vem, pode entrar Você não é paciente da minha mãe, né? Não Não Quer água? Não, obrigado Eu não sabia que ele ia vender mesmo Meu pai adorava esse carro É Não, eu fiquei impressionado Porque o carro tá ótimo Tereza, querida De dentro desse avião Que começa a andar ainda pelo aeroporto Posso dizer que sinto medo Minha temporada fora do país Promete ser ótima Mas meu medo de avião Quase me faz desistir de tudo Escrevo para distrair-me Você é sempre o meu motivo Pra ficar feliz e tranquilo Cansei um pouco da vida no Brasil Tudo parece tão difícil por aqui Não tem um puto Mas também quem tem, né? Espero que... Ai, meu Deus A aeromoça pediu pra eu fechar a mesinha Que absurdo Até breve, minha querida Tio Tuta É, teve que vender A situação não tá fácil pra ninguém Essas frases que todo mundo fala Tem que servir pra alguma coisa É o famoso clichê Nem precisa dizer que no Brasil A situação aqui de casa também é clichê Navegar é preciso, Tereza É, põe parecido Então, ó, aqui tá tudo certinho Desce o tipo de pratinho Tereza E as chaves Todo preguiçado Tereza 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 Bonitinho Obrigado E aí, tem? Oi, Letícia O nome do cara daquela festa Era Gonçalves Gonçalves, Gonçalo, sei lá Não, porque tem um Gonçalves me adicionando aqui Procura o perfil dele na internet Vê se é Ai Que merda E foi? Ai, vazou Depois eu falo com você Tchau Beijo Oi, fala Era ele? Não sei ainda Depois eu falo com você Beijo, beijo Tchau 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 De novo essa frase esquisita. Tereza, e aí? Noa, o que é isso? Isso aqui é meu abrigo. A gente tem que ficar aqui até as bombas acabarem. Fala minha vida, tem direto. Calma, também não é assim, meu Deus. Não, é ruim essa história de bomba, claro. Mas acho que se não tivesse isso, Israel ia ser um país perfeito, cara. Você já viu as fotos? Não. Tem umas coisas que você não imagina. Vai ter os melhores DJs de música eletrônica do mundo. Sabe? Legal. Legal. E por que você toca essa roupa? Ah, então. O exército aqui é obrigatório para todas as meninas. Sério? É. Às vezes a gente cabula, ronda, né? Mas pegam também. Nossa. É legal, mas não tão legal assim, né? Você sabe que eu tava até falando com a Kitty pra ela ficar um tempo lá em Nova York com ela. E ela ficou super animada. De repente você podia ir comigo. Nova York? O que você tá aqui? Oi. Oi. Oi, demorou muito chico. É, adorou. Kitty. Ah, mentira. É o Kitty B. Nossa, é bem grande aqui, né, Kitty? Ah, mais ou menos, né? E cadê os seus pais, o pessoal da sua casa? Ah, eles ficam fora o dia todo. Meu pai faz várias coisas, minha mãe só volta à noite. É, eu tava até pensando, né, Nua, da gente vir pra cá. Sei lá, espaço tem mesmo, né? É, que é bem legal, mas... Sei lá, tem muita coisa. Preciso trocar o absorvente. Você tem aí? Você também? Você também? Então, nem tenho, é porque pegaram minha mochila na rua hoje. E eu acho que o último tava dentro. Mentira. Como assim, pegaram a sua mochila? Mas você não falou que as coisas aqui eram diferentes? Pelo jeito nem é tanto assim. Não, Tê, é diferente, mas também tem problemas, né? Gente, absorvente, por favor. Você vai voltar? Claro. Não, não você, a Kitty. Ah, então, meu pai tá querendo, é muito caro morar aqui, né? E pra falar bem a verdade... Ô, Nua, vê se ali não tem. No fundo, eu sabia que morar em qualquer lugar tinha suas vantagens e desvantagens. Acho que a ideia de ir embora provavelmente tinha a ver com a minha semana irritante, com problemas de mulher. Gente, calma, qualquer coisa a gente compra um. É, qualquer coisa compra um também, viu? Ei! Olha, é o tal do Gonçalves. E aí, Gonçalves, beleza? Prazer. Vou encontrar vocês três reunidas. Eu queria recitar um poema a vocês. Sério, que esse velho que já vem cá, gente? Ah, eu não pego. Chio, gente. Posso? Uhum. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aonde? Tio, gente. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida, mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canto o sabiá. Amém. Muito bom. Canta uma música aí. Bom, muito bem, Antônio Gonçalves Dias, poeta da primeira geração do romantismo brasileiro. Nascido em 1823, filho de comerciante português. Ao contrário da TPM, o poema do Gonçalves e o que o Robson Cruzoé disse na praia me fizeram pensar que se sentir ou não exilado é muito mais uma questão de dentro da gente do que do lugar que a gente está. Chama... Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Muito bem, Teresa. Antônio Gonçalves Dias... O mais engraçado é que ele também era super patriota, que nem o Robson Cruzoé. Soube que o Gonçalves escreveu o poema quando estava fora do Brasil, de tanta saudade. Ah, e ele também nafragou, só que deu azar, tadinho, e morreu no navio. Por isso que ficava naquela ilha com eles, eu acho. Uma necessidade de nacionalismo, um sentimento nacionalista. O Gonçalves é da primeira geração do romantismo, que é um movimento literário onde os sentimentos e a imaginação são bem exaltados. Meio igual a mim na Semana da Menstruação. E essa primeira geração falava bastante de nacionalismo. Também, eles escreviam na época da independência do Brasil. O romance do Gonçalves era com a pátria. Né, Gonçalves? Apesar disso, sei que o tio Tuta não erra. Navegar é preciso, Teresa. Tu que já foste a rainha do Nilo, a imperatriz do nylon, a duquesa da beleza, a sufragista luz acesa na caverna iluminista. Tu que já posaste para a capa de revista e guerreaste ativista. Líder sindicalista que já te provaste ensaísta, contista, romancista, roqueira, feiticeira. Tu que já foste a primeira, a síntese de uma espécie inteira, que fazes agora nessa banheira. Tu, rainha do Nilo, duquesa da beleza, luz acesa, caverna iluminista. Tu que já posaste para a capa de revista. Líder sindicalista que já te provaste ensaísta. Roqueira, feiticeira, tu que já foste a primeira, a síntese de uma espécie inteira, que fazes agora. Tu, rainha do Nilo, duquesa da beleza, luz acesa, caverna iluminista. Tu, capa de revista, líder sindicalista. Contista, romancista, tu que já foste a primeira, inteira, agora.